Começa hoje a reforma do Centro de Referência em Ortopedia de Goiânia. Patrícia Piazza vem ao vivo para contar para a gente como é que está a situação. Como é que vai ficar para os pacientes, hein, Pathy? Pois é, Manu, são cerca de 5 mil pacientes atendidos por mês lá no Crof, né? E a partir de hoje começa essa reforma. Quem vai explicar para a gente como vai funcionar, qual local esse paciente deve procurar, é aqui a Sinara Matias, que é superintendente de gestão de redes de atenção da Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia, Sinara. Explica para a gente como vai funcionar a partir de hoje. O paciente que precisa de atendimento, quais unidades ele deve procurar? O paciente necessitando de atendimento em urgência e emergência ortopédica, ele deverá procurar as unidades da UPA Itaipu, da UPA Noroeste e do CAIS Vila Nova. Os pacientes que precisam de atendimento eletivo em ortopedia, esses pacientes serão regulados para o CAIS Cândida de Moraes. Agora, qual o objetivo dessa reforma? O que deve mudar a partir dessa reforma? O objetivo dessa reforma é fazer a revitalização do Crof, uma reforma que contará com 300 cirúrgicos, leitos de enfermaria e salas de reabilitação rancênica e de fisioterapia. Antes o Crof não realizava cirurgias. A partir da reforma ele vai passar a realizar? Sim. Antes, hoje, atualmente, nós não realizamos cirurgias. O Crof hoje faz pequenas contenções de fraturas simples. Após a reforma ele contará com 300 cirúrgicos que fará cirurgias de pequeno e médio porte. Você falou sobre os pacientes eletivos que devem procurar uma outra unidade. Eles serão informados? O Crof vai entrar em contato ou não? Já fica a orientação para que ele procure ali o local correto? Não. Todos os pacientes que precisam de ortopedia eletiva, aquele paciente que possui uma lombalgia, uma artrite crônica, esses pacientes, a central de regulação fará a ligação orientando esse usuário a procurar o Cândido de Moraes. Para ficar claro, reforça para a gente quais os locais que vão atender a partir de agora, durante esse período de reforma, vamos repetir para o pessoal de casa já memorizar. Então, você fique atento, não procure o Crof caso aconteça algum acidente na sua casa que você tem alguma suspeita de fratura. Procurar a UPA do Itaipu, a UPA do Noroeste e o Cais Vila Nova. Fiquem atentos. Esses locais estão preparados para receber esses pacientes? Equipes foram deslocadas para lá? Qual o suporte que vai ser dado por lá? Toda a equipe do Crof foi deslocada para essas três unidades. Lembrando que nós estamos descentralizando o serviço de ortopedia em Goiânia. Até então, era um único serviço e agora contará com mais de cinco pontos de atendimento. Facilitando o usuário a procurar as nossas unidades de saúde. Depois da reforma, isso deve continuar ou não? Volta tudo para o Crof? Depois da reforma, uma grande notícia. Essas unidades ficarão com os ortopedistas e o Crof passará a fazer cirurgias mais complexas, que são de média e baixa complexidade. Prazo de 90 dias? No máximo de 90 dias. Muito obrigada pelas informações. Mano, está aí orientação para quem precisar desse tipo de atendimento. A reforma tem prazo de 90 dias, começando a partir de hoje. Uma boa notícia, né? A descentralização desse tipo de serviço. Não precisa mais procurar apenas o Crof, mas sim as outras unidades já citadas aqui pela Sinara. Volto com você. Obrigada, Pátia. Informação aqui útil para a população, essa prestação de serviço, orientar para quem precisar de buscar a unidade, buscar o Crof. Nos próximos dias, então, tem reforma que deve durar, como a gente viu na entrevista, no máximo 90 dias. E aí depois vai haver essa descentralização, porque vai para outras unidades de saúde. Aí essas unidades precisam dessa estrutura, né? Precisam de ter essa estrutura para receber todo esse aparato e essas pessoas também. Obrigada pelas informações.